Aqui, não sei se vocês sabem, mas o telespectador também participa da nossa conversa. Vamos ver a primeira pergunta então pra vocês. Boa tarde, meu nome é Zé Francisco. Eu queria saber se essa doença atinge algum órgão interno do nosso corpo. Atinge, doutor, algum órgão interno? Não atinge órgão interno, não que cause algum problema, tá? Ela atinge pele e cabelos, tá? Raramente pode acometer as meninges, mas assim, não chega a dar um quadro patológico. É só a questão da pigmentação mesmo. Doutor Régio, e a doença, ela tem sempre o mesmo ritmo de progressão? Ou ele é absolutamente imprevisível mesmo? É imprevisível, é imprevisível, tá? Agora a gente percebe, assim, se for um quadro que comece muito precocemente, comece com lesões já grandes, provavelmente é um quadro que inspira maior atenção, maior cuidado, né? Se for um quadro que começa tardiamente, na idade adulta, ou já com uma certa idade avançada, pequeno, localizado, provavelmente é um quadro que não vai evoluir muito. Então a pessoa fica bem tranquila e procura atendimento. Mas aquela que aparece precocemente, muito jovem, e tende a ter uma progressão rápida, essa tem que procurar o mais rápido possível. E as lesões, doutor, elas podem aparecer ao mesmo tempo em vários lugares ou não? Podem. Podem aparecer. Existem casos assim? Existem casos assim, que aparecem geralmente em rosto, cotovelos, pernas, né? Ao mesmo tempo. E precisa procurar rápido mesmo, que é para conseguir minimizar ao máximo. Então o tratamento, ele sempre depende, no caso, das duas áreas de vocês, então. Então tem que ser sempre assim, né, doutora? Sim. É bom que seja feito um acompanhamento terapêutico também, junto, né? Um suporte terapêutico. O que eu estou vendo é um pouco complicado, né, o vitíligo. Por isso que muita gente sofre, pede socorro realmente, às vezes não consegue, né, doutores? É complicado, é complicado. Precisa realmente de uma integração boa do paciente, da família do paciente, é importantíssimo, do médico, da psicóloga, tá? Do psicólogo. E tem que ter o interesse de todo mundo em tratar. A família também tem um papel importante, porque às vezes a família é a primeira a estigmatizar a pessoa, é a primeira a desencorajar a pessoa, é a primeira a, às vezes, querer tratar a pessoa de uma forma diferente. E não é. Tem que tratar a pessoa normalmente, como se ela não tivesse nada, e fazer a parte da família que é apoiar, né, e levar o tratamento. Mas ela não precisa estressar muito a criança ou a adolescente. Ela tem que fazer só a parte dela, do ponto de vista benéfico, não atrapalhar. A gente tem mais perguntas para vocês? Vamos ver. Boa tarde, meu nome é Francisco. Eu gostaria de saber se a sarda é um problema de vitíligo. Tem alguma coisa a ver, doutor? Não. Sarda é um, totalmente diferente, são manchas escuras, né? Manchas escuras que dão em pacientes com pele clara, tá? Mas não tem nada a ver com vitíligo. E quem tem vitíligo? Tem mais, é mais fácil de ter câncer de pele? Sim. Tem mais chances? Sim. É, vitíligo, se for um vitíligo mais disseminado, tá? Inclusive, tem que ter um cuidado muito grande com a fotoproteção, tá? Então, quem tem vitíligo, ele tem uma ausência do pigmento que protege a pele do sol. Então, ele tem que estar sempre protegendo mais do sol do que quem não tem vitíligo, tá? É raro acontecer, mas pode acontecer. Doutora, e os pacientes que a senhora recebe, o que eles falam tanto em relação ao vitíligo? O que eles temem mais? O maior temor do paciente que tem vitíligo é o olhar da sociedade, por incrível que pareça. Muitos dos pacientes, eles aceitam as condições e eles trabalham em prol do que o doutor falou. Eles têm aquela fé, né? De que vão viver bem, vão poder ter uma vida normal como qualquer outra pessoa. Mas o olhar preconceituoso é o que mais incomoda os pacientes com vitíligo. É o que mais incomoda. E aí, a gente...